Jesus, o nome que está acima de todos Aquele que morreu, ressuscitou, virá buscar a sua noiva Nós aproveitamos a sua presença, Espírito Santo, e nós estamos disponíveis Nós estamos disponíveis Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce com o povo Espírito Vem com o mundo entre nós Espírito Que desce com o povo Vem com o povo Vem com o meu pentecoste Eu navegarei Eu navegarei Oh Deus do meu amor Oh Deus do meu amor Espírito Espírito, Espírito Oh Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce com o povo Vem com o povo Vem com o povo Vem com o povo Vem com o povo Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E enche-me de novo. Se inscreva. A promessa é que Ele iria, mas Ele voltaria. E não só voltaria, mas Ele voltaria o Espírito Santo, o Consolador, o Ajudador, Aquele que vai ensinar aos seus filhos, aos filhos de Deus todas as coisas. O Espírito Santo nos ensinará, o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. E sobre eles haviam labaredas de fogo, e sobre eles haviam labaredas de fogo, 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 fogo. Vem como labaredas de fogo, vem como labaredas de fogo, vem como labaredas de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labaredas de fogo. Vem como labaredas de fogo, vem como labaredas de fogo, vem como labaredas de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labaredas de fogo, vem como labaredas de fogo, vem como labaredas de fogo, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labaredas de fogo, vem como labaredas de fogo, e pousa sobre cada um de nós. E pôs sobre cada um de nós Vem com a vareja de fogo Esse é o nosso desejo, espereza de fogo E pôs sobre cada um de nós E pôs sobre cada um de nós Vem com a vareja de fogo Você está cheio, amor, tudo muito longe Vem, 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 Espírito Santo E pôs sobre cada um de nós Esse é o nosso desejo Vem com a vareja de fogo Vem com a vareja de fogo E pôs sobre cada um de nós E pôs sobre cada um de nós Vem com a vareja de fogo Vem com a vareja de fogo E pôs sobre cada um de nós E pôs sobre cada um de nós Vem com a vareja de fogo Vem com a vareja de fogo Vem com a vareja de fogo E pôs sobre cada um de nós E pôs sobre cada um de nós Vem com a vareja de fogo